Música Tudo bem? Bom dia! Bom dia! Olha, disse que num reino muito distante, com muita gente vivendo por lá, um rei muito sábio falou, vou dar um grande prêmio para quem conseguir pintar com sossego, uma paz, uma tranquilidade, uma paisagem que transforme quem estivesse olhando no momento de paz, que entregue isso. Aí vários pintores fizeram quadros lindos com arco-íris, com cachoeiras, com horizontes, com o sol nascendo, o sol se pondo. Mas aí quando o rei foi anunciar o vencedor, foi um grande espanto, porque o quadro tinha uma paisagem árida, tinha umas rochas assim meio empoeradas, tinha uma paisagem toda meio sofrida, e no meio de uma fenda daquelas pedras ali que estavam retratadas, tinha um passarinho tranquilo ali, vivendo em paz com a família dele. Aí o rei falou, olha, é isso, a paz não é alguma coisa que está em volta de tudo. A paz, a tranquilidade tem que estar em você. E por isso ele dedicou o prêmio a quem entendeu isso, e mais ainda para as pessoas que entenderam que a tranquilidade pode estar num caos tremendo, numa confusão absurda, meu amigo. Que lindo, Fê, gostei. Vamos para o assunto de hoje, então? Vamos para o assunto de hoje que também vai ser surpreendente. Muito, olha só, estrabismo, dor de cabeça, cheiro ruim debaixo do braço. O que isso tem em comum, hein? É a maneira como eles podem ser tratados. Para todos, toxina botulínica. Ela dura em média de 4 a 6 meses. Aí a pessoa tem que repetir de 4 a 6 meses, novamente, a toxina botulínica. Usada até no estômago para diminuir a fome, né? Para pessoas também que sofreram um derrame. Nós injetamos, relaxa a mão, e com isso é possível uma abertura da mão, melhor mesmo que passivamente. Toxina para emagrecer. A gente aplica dentro do estômago. Para relaxar o estômago, diminuir as contrações do estômago que desencadeiam o reflexo da fome. A neurologista Thais Vila vai explicar hoje como a toxina é usada para combater a enxaqueca. E também para combater o estrabismo, para corrigir o estrabismo, como vai mostrar a oftalmologista Yara Deber. E olha só, todo mundo sabe, né? A toxina botulínica, ela pode ser usada, ela é muito usada para rugas, né? Como essas aqui, que já estão aqui, ó, Fê, aparecendo. Imagina, Mimi, não tem nada aí. Mas olha, tem muitas outras utilidades, viu? Quem vai mostrar para a gente agora isso é a Sabina Simonato. Vamos ver. Você sabia que a toxina botulínica já foi usada na guerra? Ela foi desenvolvida inicialmente como uma arma biológica, porém, depois da Segunda Guerra, com a proibição do uso de armas biológicas, ela passou a ser desenvolvida como medicamento. E foi no tratamento do estrabismo que a toxina foi usada pela primeira vez na medicina. Isso nos anos 80. Deu certo. E os médicos resolveram testá-la em pacientes com tiques. Aqueles espasmos na região dos olhos, sabe? Que a pessoa pisca sem parar. Funcionou também. Assim como nos casos de distonia cervical. Nós injetamos na musculatura que está hiperativa, que é a responsável pelo movimento, e a pessoa para de fazer a movimentação involuntária. O efeito da toxina também faz sucesso na estética. Por paralisar e relaxar o músculo, ela é muito usada nos tratamentos de ruga e marcas de expressão. Bom, e se a musculatura fica relaxada, que tal usar em quem tem problemas na bexiga? Sabe aquela vontade incontrolável de fazer xixi? A bexiga relaxa, aquelas contrações involuntárias da bexiga diminuem, e com isso a pessoa tem um melhor controle, não perde urina. E não para por aí. A toxina botulínica ajuda até na recuperação de pacientes que tiveram problemas mais sérios de saúde, como o AVC. Acidente vascular cerebral. Quando a pessoa tem um derrame, a mão não fica assim, fechadinha? É por causa do aumento do tônus da musculatura da mão. Nós injetamos, relaxa a mão, e com isso é possível uma abertura da mão, melhor mesmo que passivamente. E olha ela aqui de novo. Tem gente estudando como a toxina botulínica age no estômago e pode ajudar a combater a obesidade. A gente aplica dentro do estômago, para relaxar o estômago, diminuir as contrações do estômago, que desencadeiam o reflexo da fome. Com isso, a pessoa tem uma sensação de saciedade maior e é um adjuvante nos tratamentos de obesidade. Tanta coisa pode ser usada a toxina botulínica, né? Que a gente nem imagina, né, doutora Iara? E para corrigir o estrabismo também. Não são todos os casos, mas dá para corrigir. Correto. Diferente dos outros tipos de aplicação da toxina botulínica, então que se baseiam principalmente em aplicações repetidas por conta do efeito transitório da medicação. Nos olhos isso é um pouco diferente. Como é que funciona, assim, o nosso olho para ele poder se mexer, doutora? Então, para o movimento horizontal do olho, os músculos funcionam da seguinte forma. Aqui a gente está representando os feixes, né? Esse é um músculo que faz com que o olho rode para a direita, quando ele contrai, e o músculo oposto relaxa. Por outro lado, quando o olho se move para esse lado, esse é o músculo que contrai e esse músculo relaxa. Então, o que faz a aplicação da toxina botulínica ser diferente, no caso do estrabismo, é esse funcionamento dos músculos em pares. Por quê? Quando a toxina botulínica, ela é aplicada, vamos supor que o olho esteja desviado, então, para dentro, como nesse caso aqui. O que acontece é que a toxina botulínica, ela vai ser aplicada, então, nesse músculo. Bem aqui, tá. E isso vai fazer com que haja uma paralisia desse músculo, porém, o seu par, que é esse músculo aqui, vai contrair normalmente. E isso vai fazer, então, com que haja, esse músculo vai estar paralisado, né, frouxo, e esse músculo vai fazer, então, com que o olho rode nessa direção. Os poucos meses que o olho fica nessa posição, por conta do efeito da paralisia da toxina botulínica, é suficiente para que haja uma alteração estrutural dos músculos. Então, nesse músculo aqui, que a toxina foi aplicada, vai haver um alongamento e o músculo oposto vai haver um encurtamento. Esse efeito pode ser permanente. Então, apesar da toxina botulínica fazer uma paralisia com efeito temporário, essa alteração estrutural, essa sim pode ter um efeito permanente. Então, não precisa, como é usado para ruga, que precisa sempre reaplicar, para o olho, uma vez já basta. O ideal é que essa aplicação seja feita uma ou poucas vezes. Em geral, metade dos casos são corrigidos com uma aplicação e a outra metade, até três aplicações. Mas a ideia não é ficar repetindo como nos outros tratamentos. Muito bem, daqui a pouco a gente vai falar do tratamento dessa toxina para dor de cabeça, que pode resolver problemas muito graves, muito sérios. E daqui a pouco a gente vai ver também a Mimi, vai de bike, Mimi. Será que ela conseguiu aprender a andar de bike? Pois é, aos 36 anos eu vou tentar, pelo menos, aprender a andar de bicicleta, gente. O que seria aqui o primeiro passo, Cláudia? O primeiro passo que eu mostro e que eu ensino para as pessoas é saber montar. Vou tentar subir na bike. A gente está de volta hoje falando do uso da toxina botulínica para diversas coisas, né? Que você nem imagina. O que está no programa de hoje. É mal cheiro nas axilas. Mas agora a gente vai dar um pulo no Rio de Janeiro. Estão acompanhando pelo Brasil afora as comemorações do 7 de setembro. E quem está no Rio de Janeiro é a Fernanda Grael. Bem-vindo ao Bem-Estar, Fernanda. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Michele. Bom dia a todos que estão ligados no Bem-Estar. O tradicional desfile de 7 de setembro aqui no Rio acontece numa das maiores e mais importantes avenidas do centro da cidade, a Presidente Vargas. O desfile começou pontualmente às nove e meia da manhã e deve durar duas horas aproximadamente. São cerca de 4.300 pessoas participando entre representantes das Forças Armadas. A gente está vendo eles vindo ali ao fundo. Polícias rodoviárias, polícia militar, bombeiros, ex-combatentes, alunos de escolas de escolas também participam. Pessoas que lutaram ou ainda lutam pelo Brasil. Nesse ano de Olimpíada e Paralimpíada, o desfile teve a presença de atletas militares que se destacam. Entre eles, um medalhista olímpico, o terceiro sargento do exército e medalha de prata no tiro esportivo, Felipe Vu. Ele conduziu o fogo simbólico da pátria. A pira que simboliza o ardor da Batalha da Independência foi acesa pouco antes do desfile e a gente está vendo ela aí acesa agora. Fernando, Michele, é com vocês. Obrigado, Fernanda. Bom trabalho aí pra você. Dia bonito aí no Rio de Janeiro. E está tendo desfile de 7 de setembro por todo o país, né, Fê? Por isso agora vamos dar um pulinho lá na redação do G1 com a Mari Palma G1 em um minuto. Olá, bom dia. Como o Bem Estar acabou de falar, hoje é 7 de setembro, feriado, Dia da Independência. Tem comemoração pelo país inteiro. Em Brasília teve o tradicional desfile militar. O presidente Michel Temer chegou com o público dividido. Uma parte aplaudiu, outra parte reagiu contra ele. Ele abriu mão de algumas tradições. Chegou, olha aí, em carro fechado, não usou o Rolls-Royce, que é o carro que é geralmente usado nessas datas. E também não usou a faixa presidencial. Hoje tem também Paralimpíada. A cerimônia de abertura vai ser no Maracanã. Tem todo um esquema especial de trânsito pra quem for pra lá. Lembrando que os jogos vão até o dia 18 de setembro e ainda tem ingresso. Notícia de saúde. E pra terminar, uma boa notícia. Um novo equipamento que consegue tratar HPV e também evitar doenças no colo do útero. Recebeu um certificado da Anvisa. É um equipamento que foi desenvolvido por pesquisadores da USP no interior de São Paulo. Esse equipamento aí. Ele usa essa luz de LED, associa essa luz a um creme e aí consegue combater lesões. Nos testes ele funcionou bem em lesões que estavam bem no comecinho. Então agora o objetivo é melhorar o aparelho pra ver se ele consegue também tratar lesões maiores. e aí quem sabe no futuro ele consegue ser disponibilizado no sistema público de saúde. Fê, Mi? Vamos ficar de olho. Preste atenção nisso aí com seus óculos lindos. Eu tenho certeza que você vai acompanhar tudo o que tá acontecendo com o Mário. Lindinha. Tá muito chique. Tá, tá sim. Hoje não tá de lente, tá de óculos mesmo. Um beijo pra você. Um beijo. Até amanhã. Bom trabalho. Até mais. Tem pergunta da internet, Mimi? Tem sim, vamos ver. Ana Cristina, olha a dúvida dela. Minha dermatologista indicou a aplicação da toxina botulínica nas axilas por causa do excesso de suor. Será que funciona? Ana, vamos ver a reportagem da Sabina Simonato que fala exatamente sobre isso. Você acorda cedinho, pega o ônibus pra ir pro trabalho e ele já tá assim, olha, cheio. O pessoal em pé, tem gente sentada. E aí são seis, sete horas da manhã e de repente você começa a sentir aquele cheiro de desodorante vencido, sabe? Horrível. Nojento. Já passou por uma situação dessa? É cheiro de sovaco, mal lavado. Você tem que virar a cara pra ficar assim, ó. O Herder sente esse incômodo quase todo dia. Não tem sabonete, não tem o que resolve. Depilo pra tentar amenizar. Mas já passei bicarbonato com limão, já passei várias coisas. Não tem o que resolve. Pois é, nem sempre o mau cheiro aparece por falta de higiene. Pode ser um problema de saúde chamado bromidrose. Quem tem bromidrose, depois de 5 a 10 minutos, depois do banho, a pessoa já está cheirando e já tá com dor muito forte. Um mau cheiro é causado pelas bactérias, mas devido a um suor que é um pouco diferente do suor normal. O suor normal, ele tem água e sais minerais, somente isso. Já o suor da bromidrose, não. Ele tem água, sais minerais, mas tem também gordura. Essa gordura com os restos celulares da própria pele faz com que seja um meio adequado para as bactérias se proliferarem. E essas bactérias é que soltam esse mau odor. Quando a pessoa tem bromidrose, tem que ter mais cuidado com a higiene, claro. Mas às vezes nem desodorante resolve. Aquele leitoso do desodorante vira um local de criação de bactérias. E aí vai ter mais cheiro, vai ter mais odor, mistura com o odor desodorante e aí na verdade fica muito pior. Um tratamento que está fazendo sucesso é a toxina botulínica. A ação é simples. A toxina paralisa o nervo que manda liberar o suor. Para saber os lugares exatos onde as injeções devem ser aplicadas, o médico faz um teste com iodo e amido. Aqui a simulação foi feita na mão, que também tem glândulas de suor. Elas estão concentradas nessas áreas com pintinhas mais escuras. Com a aplicação de Botox, o mau cheiro acaba na metade dos casos, mas tem prazo determinado. Ela dura em média de 4 a 6 meses. Aí a pessoa tem que repetir de 4 a 6 meses novamente a toxina botulínica. E quando nada disso dá certo, o jeito é partir para a cirurgia. Principalmente para a região da axila, quando a pessoa tem muita sudorese e é uma sudorese com o cheiro do suor muito intenso, aí é cirúrgico. Faz uma retirada que a gente chama em bloco. Tira as glândulas, tira a pele, tira o subcutâneo e muitas vezes vai embora pelo também. Mil e uma utilidades aí da toxina botulínica para diminuir a transpiração debaixo do braço, cheiro ruim debaixo do braço. E também, né, doutora Thais, para enxaqueca também serve? Exatamente, para enxaqueca. Em que casos? A toxina botulínica, se você tem enxaqueca e tem uma enxaqueca muito frequente, mais de 15 dias de dor de cabeça por mês, você pode ser candidato a esse tratamento. Que sintomas tem que ter? Então, a enxaqueca, primeiro, a gente já falou várias vezes, ela não é só uma dor de cabeça, né? Ela é uma doença neurológica que tem, além de dor de cabeça, náusea, tontura, essa sensibilidade grande à luz, a barulhos, a cheiros fortes durante a crise, né? A pessoa com enxaqueca frequente, mais de 15 dias por mês, a gente chama de enxaqueca crônica. E, neste caso, aqui, o processo inflamatório que é mediado por este nervo, que chama nervo trigêmeo, vai ser constante, frequente, gerando uma dor crônica. Como a gente disse, mais de 15 dias por mês, até todos os dias. Qual é a ação da toxina botulínica aqui? Quando aplicada em várias regiões da cabeça, ela vai fazer o quê? Ela vai bloquear, inibir a ação dessa liberação das substâncias inflamatórias pela enervação da cabeça, reduzindo a frequência de dias de dor de cabeça, quando as pessoas que têm enxaqueca crônica ou muito frequente. Tem um outro problema que pode ser resolvido com a toxina também, que aquele movimento, aqueles espasmos involuntários que a pessoa tem na região das pálpebras, dos olhos, aquele pisca, não pisca, que acaba incomodando, principalmente, quem está conversando com a outra pessoa, né, doutora Yara? Certo. O bléfaro espasmo é uma doença... O nome é bléfaro espasmo. É uma doença que causa, então, esse movimento involuntário dos olhos, num movimento de fechamento ocular. E, nos casos severos, o que acontece é que pode ter um quadro chamado de cegueira funcional. Então, por conta desse fechamento ocular involuntário, os pacientes, muitas vezes, ficam impossibilitados de realizar atividades rotineiras, como ler, usar o computador, dirigir... Fora o problema social de você participar de uma reunião, de pedir uma informação, né, com esses movimentos involuntários nos olhos. Isso mesmo. Para essas pessoas, a toxina botulínica oferece um alívio muito grande para o sintoma dessa doença. Ela age diretamente nesses músculos que vão ficar fazendo... que estão fazendo a contração involuntária? A toxina botulínica vai paralisar os músculos que fazem com que esses espasmos aconteçam. E a aplicação é de quanto em quanto tempo? Em geral, para o bléfaro espasmo, a aplicação tem que ser repetida. Então, dura, em geral, de 4 a 6 meses, o efeito da toxina vai desaparecer e isso tem que ser reaplicado. Então, diferente do que a gente falou de estrabismo, que pode haver um efeito permanente no bléfaro espasmo, a aplicação é repetida. No estrabismo, só o que ficou faltando, que até é importante comentar, no estrabismo existem indicações específicas para a aplicação da toxina botulínica. É todo caso de estrabismo? Isso, não são todos os casos de estrabismo que se beneficiam com esse tratamento. Existem indicações específicas, porém, a cirurgia, que é o outro tratamento, ainda é considerado o principal tratamento. A aplicação da toxina botulínica para enxaqueca também é diferente, né? Porque da estética, porque na estética é no músculo, não é isso? Exato. Enquanto, na verdade, tudo que a gente está falando aqui, a aplicação é para relaxamento muscular, né? O que a gente comentou ali na imagem é que para enxaqueca, a aplicação não é no músculo, não é a função relaxar o músculo, e sim inibir aquela hiperatividade dos nervos e diminuir a inflamação. Então, isso é aplicado debaixo da pele, o que a gente chama subcutâneo, mas mais superficialmente. A gente tem aqui uma demonstração, né? Para fins estéticos, né? A agulha, claro, essa agulha é bem maior do que a que é aplicada, ela vai entrar e vai até o músculo. Exatamente. Já para dor de cabeça, vai ficar aqui em cima. Que ali o objetivo é relaxar o músculo, né? O músculo, né? Para dor de cabeça, nós vamos ficar bem aqui em cima, debaixo da pele, tá? Porque, como eu falei, o objetivo é diminuir o processo inflamatório. Então, aqui para a estética, chegando no músculo, e aqui para a dor de cabeça. Debaixo da pele, para reduzir essa inflamação crônica que está acontecendo pela liberação dos neurotransmissores pelo nervo, pela inervação da cabeça, em quem tem enxaqueca crônica, tá? Ou muito frequente. Aplica para mim como é que é, porque eu acho que eu estou aplicando errado, não é desse jeito, né, doutora? Exatamente assim, né? Você tem aqui, então, até o músculo, então, debaixo da pele, você faz uma aplicação de uma agulha muito menor, tá bom, gente? Ela para bem pequenininha, ela vai parar aqui, logo abaixo da pele. Essa aplicação vai ser feita, aplicação da medicação, a medicação vai fazer ficar aqui, bem embaixo da pele, e vai, como falou, prevenir as dores, inibindo um processo inflamatório crônico de origem neurológica, ou de origem no nervo, nos nervinhos da cabeça, que geram a dor na enxaqueca. Por isso que não é para todo tipo de enxaqueca. É, não é para todo mundo, né? Não é só porque você tem enxaqueca que você tem indicação para fazer a toxina botulínica. A toxina botulínica, ela tem indicação na enxaqueca em pessoas que têm essa enxaqueca muito frequente, o que a gente chama de enxaqueca crônica. Como nós dissemos, se você tem enxaqueca e tem mais de 15 dias de dor por mês, e isso está acontecendo nos últimos 3 meses, procura um neurologista que você já pode ser um candidato a fazer esse tratamento, e o resultado costuma ser muito bom. Olhando aqui, onde que é a aplicação, qual seria? É, nós temos, na verdade, um protocolo padronizado, né? Então, existem pontos padrões hoje para tratar pacientes com enxaqueca crônica, frequente. Então, são pontos, são 31 pontos no total, e esses pontos se distribuem na região frontal, como se fosse na testa aqui, né? Do paciente. Nas regiões das têmporas, dos dois lados, posso virar aqui um pouquinho? Na região de trás da cabeça toda, vai sendo distribuído pontos, até aqui onde estaria no final e nos ombros, tá? Então, são distribuídos 31 pontos padronizados para o tratamento de enxaqueca com crises frequentes, como a gente falou, o que a gente chama de enxaqueca crônica. Para todo mundo vai ser aplicado em todos os pontos? Nos mesmos lugares, exatamente. E quem faz esse tipo de aplicação? O neurologista, porque, na verdade, você precisa primeiro do diagnóstico da enxaqueca, primeiro ponto. Do diagnóstico que você tem uma enxaqueca crônica, que ela realmente está muito frequente, né? E aí, o neurologista vai conduzir não só a indicação da aplicação da toxina botulínica, mas todo o tratamento que envolve uma enxaqueca frequente ou crônica, que às vezes não se restringe só a ela, muitas vezes. E no próximo bloco, toxina botulínica também ajuda para depressão e para bebês com microcefalia. Ele era bem rígido, o bracinho dele não levantava, a mão era com grande dificuldade para abrir, e as pernas também, as pernas dele eram muito rígidas. Estamos de volta, a gente já viu saúde, que a toxina botulínica pode ser usada para enxaqueca, para ruga, fiz estética, coisa assim, a gente já sabe, né? É, para toxina nas axilas. Tem estudos agora mostrando, estudando aí que ela pode ser usada para dor e depressão, mas os estudos ainda não terminaram, não são conclusivos, mas a toxina botulínica já está sendo usada para bebês que nasceram com microcefalia. A gente teve um surto muito grande, né? Principalmente no Nordeste. Aí o Pedro Lins, de Recife, vai mostrar para a gente agora como é que estão os bebês que estão fazendo esse tratamento. Vamos ver. No colo da mãe, o sorriso de quem começou a vencer as limitações. Ele era bem rígido, o bracinho dele, ele não levantava, a mão era com grande dificuldade para abrir, e as pernas também, as pernas dele eram muito rígidas. Há pouco mais de uma semana, o João Anderson, de nove meses, que nasceu com microcefalia, foi submetido à aplicação da toxina botulínica, que já é feita em Pernambuco em outros bebês que também nasceram com a malformação. A toxina é injetada nos membros que apresentam maior rigidez, como braços, mãos e pernas. O procedimento não deixa cicatriz e o efeito pode durar até seis meses. Era o que estava precisando, né? Para melhorar o desenvolvimento dele. Nem todas as crianças que nasceram com microcefalia são indicadas a fazer a aplicação da toxina botulínica. É que, de acordo com os médicos, em alguns casos, a substância não faz efeito. Naqueles casos em que o músculo já está encurtado, e que nós não conseguimos, no exame, examinando o paciente, trazer o cotovelo para a posição, teoricamente não teria mais indicação para ser realizado. O filho da Fernanda, que tem 11 meses, recebeu a indicação para ser tratado com toxina botulínica. Ele vai fazer a primeira aplicação nos próximos dias. Meu sonho é que ele tenha o melhor que ele puder ter dentro das limitações dele. A ACD, Associação de Assistência a Criança Deficiente, onde essa reportagem foi gravada, informou que já realizou diversos estudos sobre a aplicação da toxina botulínica em bebês com menos de dois anos de idade, que tem microcefalia. Disse ainda que, periodicamente, faz treinamentos para atualização da equipe médica em relação a novas indicações e também as dosagens da toxina. É um estudo aí bem avançado. A gente viu aí os resultados surpreendentes, né? E há um ano começaram a nascer os primeiros bebês vítimas de uma epidemia de microcefalia ligada ao vírus da Zika. A revista Crescer, de setembro desse mês agora, mostra como eles estão, o que a ciência já descobriu sobre o Zika e de que maneira as grávidas podem se proteger. São histórias, olha, comoventes, de mães que enfrentam dificuldades com a saúde delicada dos seus filhos, os sustos, né? O preconceito e, acima de tudo, as pequenas e grandes alegrias. E vai começar. Vai começar, amiga. E vai começar. Vamos me dar de assunto agora? Porque é o seguinte, gente, eu quero vencer o medo que eu tenho há quase 36 anos, né? Porque, claro, eu nasci querendo andar de bicicleta, mas eu quero andar de bike, será que agora vai? Eu acho, Miki, que você tem muito futuro. Ah, é? Sabe que eu fui tentar, fui fazer umas aulinhas, e aí eu conheci muita gente, Fê, que só aprendeu a pedalar depois de grande também, viu? É mais comum do que a gente pensa, então eu digo, vai de bike, Miki! Muita gente imagina que andar de bicicleta é algo que se aprende na infância, né? É, geralmente, viu? Porque comigo não foi assim. E por causa disso, já fizeram muitas brincadeiras. Até no programa do Jô, quando levaram uma bike de rodinha. De rodinha! Isso foi em maio do ano passado, e eu até prometi que ia aprender. Eu vou aprender. Agora, com rodinha atrás? Rodinha, dá. Ai, obrigada. Não é até pra você soltar as mãos. Só que passou um ano, sempre tinha uma desculpa pra deixar pra depois, e eu não aprendi. Vamos, Miki, pedalar? Tô de bike hoje. Vamos, vamos tentar. Quem sabe, aos 36 anos eu consigo, né? Vamos sim, Miki, vamos sim. Até é tempo de aprender. É, Pê, sempre é tempo. Olha aqui, gente, chegou meu anjo da guarda, a Cláudia. Ela disse que, com certeza, eu aprendo a andar de bicicleta, eu sou tão destrambelhada, Cláudia, será? Ah, com certeza. Porque aprender a andar de bike não tem idade, né? Não tem... pode ser homem, mulher, criança, enfim. Qualquer pessoa aprende. Aprender depois de grande é mais comum do que se pensa, viu? A Cláudia começou aos 48 anos. Fui convidada por amigos a participar de uma competição de mountain bike na Patagônia. Eu aceitei o desafio, achei que seria muito legal, só tinha um detalhe que eu tinha que aprender a pedalar, nem bike eu tinha. O Pedro começou adolescente. Eu fui para a escola de bicicleta, se ela tinha 15, 16 anos, foi bem uma aventura. Você teve dificuldade para aprender? Olha, em três dias eu estava conseguindo mover a bike. Eu acho que você começa a andar em percursos tranquila, que você não tenha horário, que você possa passear, possa ir devagar e pegando confiança. E confiança agora, porque afinal, acabei de conhecer alguém que também, já mais velho, aprendeu a andar de bike. Eu era bem sacaneado, viu? Quando eu era pequeno, por não saber andar. Agora eu ando todo dia. Então, vamos lá. O que seria aqui o primeiro passo, Cláudia? O primeiro passo que eu mostro, que eu ensino para as pessoas é saber montar. Vou tentar subir na bike. Como é que eu subiria? Vou te pedir para você segurar o microfone. Tá errado? Tá errado, tá errado. Quer dizer, não é adequado. Por quê? Porque na hora que você passou, ó, por exemplo, agora, viu a dificuldade? Você sentiu? Então, quando você passa a perna aqui, ó, você já tem uma dificuldade. E aqui também, você acabou dando esses pulinhos, né? Como seria o certo, hein? O correto é, incline a bike para você, ficando perto do guidão e não do selim, e você vai passar a perna por cima. Vamos ver se eu aprendi? Perfeito! Perfeito! Primeira etapa concluída, conseguir montar na bike. Êêê! Êêê! Parabéns! Já foi uma evolução, porque nem isso eu fazia certo. Muito bem! Eu estou torcendo, eu não perco por nada, Mimi. Obrigada. Será que você vai conseguir? De qualquer jeito, eu vou aplaudir, tá bom? Obrigada. Você foi meu grande incentivador. Gente, muito obrigado, doutoras. Foi ótima a conversa aqui. Muito obrigado. Fátima Bernardes, vem aí. Feriado já está por aí também, né, Mimi? E que o feriado seja leve, uma quarta-feira bem boa para todo mundo, hein? Um beijo! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto